Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem tirar a foto Tocando em qualquer lugar na tela do seu Moto G41 Vamos lá, como vocês podem fazer esse processo Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente, você vai pegar e vai acessar aí a sua câmera Após você acessar a sua câmera, você vai vir aqui na engrenagem E vai procurar pela opção aqui, certo? De fotos Entrando nessa opção, você vai procurar por onde fala sobre... Vamos ver aqui Não, vamos vir aqui em captura Aqui ó, tocar em qualquer lugar Você vai vir em captura e vai clicar nessa opção aqui de tocar em qualquer lugar Ativando essa opção, pessoal, o que acontece? Agora, dependendo de onde você toca na tela Seja aqui, em qualquer canto, na área de fotos vai estar tirando um retrato, tá bom? Bem simples o processo, eu espero ter ajudado vocês Não esquece de estar aí deixando aqui o like pra estar dando um divertido no canal A gente continua trazendo vídeos assim pra vocês Até a próxima, valeu e fui!